Tá sem força parece na lama Também não tô acelerando o todo né Senão vai dar um pulo aqui Vai deitar Eu acho que vai dar ruim Passar no que? Não é que deu bom ainda Ixi agora Aqui não tem mais estrada né Acabou já era Salve salve galera Beleza? Bem vindo ao canal Finalmente aqui galerinha Demorei a soltar aqui mais um vídeo de SnowRun Mas estamos aqui hoje com esse desafio Que monstro olha só Cara que loucura ficou essa carga aqui mano Fiquei aqui umas meia hora tentando carregar ele Mas deu certinho Só não sei até onde a gente vai conseguir rodar com ele com essa carga Eu vi ali bastante membros de um grupo que eu tenho no Face De SnowRun Fazendo esse desafio lá Então achei interessante Resolvi trazer aqui pra vocês também no canal Então espero que vocês gostem Só peço a vocês galerinha Se vocês realmente gostarem Apoie o canal Pensei que vocês deixem aquele joinha que me fortalece demais aqui mano Se você for novo aí também Bora se inscrever né Não custa nada Ative a notificação do sininho pra ficar ligado aí nos próximos vídeos E bora pegar esse desafio aqui hoje hein Lembrando aí que foi um brasileiro que fez esse Mencedão aqui pro game né Então meus parabéns aí mais uma vez cara Olha só que show que ficou mano Tá maluco E é isso hein galerinha Espero que mesmo vocês gostem aí né Pra quem não conhece esse game aqui Vai ver que a física dele é bem superior do ETS2 Não tem nem comparação né O gráfico também É um sonho aí o ETS2 chegar nesse patamar né cara De física, de gráfico Poder carregar o caminhão né A gente mesmo Já imaginou que da hora E é isso né Então chega de enrolar aqui Bora acelerar ali o Mercedão Não vai ter missão nenhuma pra fazer né É só rodar ali mesmo Com ele até ver onde tomba Até ver onde vai na real né E é isso Simbora Pegar aqui o Mercedão Que já tá meio torto aqui né Olha só Cara que loucura isso daqui velho Chega de uma bugadinha Mas eu acho que é por causa do guindaste ali mano Buzininha braba Marcar aqui um lugar no mapa aqui né Ainda não rodei nesse mapa Peguei só daqui até aqui Mas eu acho que os lugares mais legais São por aqui hein Ou descendo por aqui né Mas eu acho que aqui não vai ter nem como passar velho Mas bora ver de qual é a queda ali hein Então bora ver se vai dar bom aqui hein galera Só vamos Ver quantas horas aqui Eu acho que tá ficando a noite mano Quase 5 horas né Bora pular aqui o tempo Deixar de manhãzinha que dá bom né Tá bugando aqui por causa do Guindaste mesmo Bora ver se vai dar bom isso aqui hein cara Sei lá se vai dar bom Tá querendo cair lá atrás mano Quando freia Olha só Tortando todo Hum, vixi, cara Olha só que sinistro É muita loucura, mano Vai ser a dar um forte, hein Olha só essa parte de trás aqui da carga, mano Chega a dar uma bugadinha, né Ih, loucura, maluco Bora na moralzinha pra não tombar, hein, galera Pá, já tomou marcha, voltou Encarradinha, hein, braba, aí, ó Se liga só Esse aí dá um é brabo, não é, galera Eu acho que entra aqui, maluco Olha só, é aqui mesmo, hein Se strade é meia torta aqui, sei não, mano Aqui esse buzado já vai dar ruim, viu Bora aqui bem na moralzinha, mano O caminhão aqui é 6x6, se eu não me engano Tem que arrancar mais na moral, né Tá arrancando muito rápido Eita, louco Segura É, esse aqui não vai dar bom, não, cara Certeza Dx, xixi Pendeu tudo Pendeu tudo, mas não tombou não, hein Por enquanto Tá sem força, parece que na lama, mano Também tô acelerando tudo, né Se não vai dar um pulo aqui Vai deitar Ele tá bloqueado, mesmo assim Ele tá tracionando só de um lado aqui, né De uma roda Se for só estrada vai dar bom, hein, galerinha Se não tiver toleiro, né Eu acredito que é o mesmo no final dessa estrada, né Olha só a física desse game, mano É algo surreal, né Eita, 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 eita Tem que ver onde eu vou passar aqui, mano Passar por aqui é melhor, hein Levantou um lado Esses tranquinhos é pra acabar, viu Ixi, xixi, xixi Deu ruim Deu ruim, cara Olha só, tava demorando Fui até longe até demais, né Vou pegar aqui o guincho novamente Pois rodamos muito pouco Você coloca um pouco menos de carga aqui nele, né Pra ver se a gente chega um pouco mais longe Será que assim dá bom? Ainda ficou uma carga absurda, né, mano E é isso, hein, galerinha Bora terminar aqui essa estradinha, hein Bora ver se vai dar bom Pegar aqui o mercedão novamente Tal do mamute Tal 18, 19 Será que agora vai? Vambora Ainda assim tá uma carrada absurda, né, mano Ixi Olha só Agora já era Vou ter que ir no meio das pedras, mano Vou tentar voltar aqui um pouco, hein Ixi É, mano, deu ruim Pegar o cordão ali, hein Desengatar aqui Bora puxar aqui o mercedão, hein Vamos ver se sai Vamos ver se sai Vamos ver se sai Mercedão É, mercedão Ixi É, um já foi Beleza Vou tentar ir daqui Vou tentar ir daqui agora, hein Não vai pra cima, olha só Tô virando e não vai Tá pesado demais também, né E esse trecho aqui, como que faz? Tá pior do que o outro, mano Tentar jogar aqui pra cima, hein Passar aqui, gente, essa pedra Passar aqui, gente, essa pedra Rapaz Rapaz, que loucura Que loucura isso aqui, hein Estrade aqui não tá muito boa, não Olha só Toda desnivelada, né Uma cera, mano Estradinha mesmo Acabou, né Estradinha mesmo, acabou, né Galera Se cair aqui pro lado esquerdo Aqui já era, viu Aí nada segura É, aqui eu acho que vai tombar, mano Parece ser pouca coisa, né Mas Aqui eu acho que vai dar ruim, mano Passar no que, mano Ó Não é que deu bom ainda Ixi E agora Aqui não tem mais estrada, né Acabou, já era Tentar subir aqui nesse mato, mano Aqui não vai ter como subir, não Tá muito alto Tentar ver que tem onde vai ali sem tombar O vídeo também já tá um pouquinho longo aí, né Depois eu faço um outro vídeo Em outra parte aqui desse mapa Deixei os desafios de vocês aí nos comentários, né Vambora Vambora Ixi Não vai mais Que isso não Agarrou aqui o tanque, parece, né É, deu ruim, hein Parou antes do que eu achei, mano É, então é isso aí, hein, galera Finalizar por aqui, né Infelizmente não vai sair daqui mesmo Nem pra frente, nem pra trás Carro aqui de bonita forma, cara Olha só Não vai, mano E é isso, hein Espero que vocês tenham gostado do desafio de hoje, né Quem quiser mais vídeos como esse daqui Deixa nos comentários Deixei as sugestões de vocês Caso com o novo aqui também Bora se inscrever e fazer parte da família, né Ative a notificação do sininho Pra ficar ligado aí nas próximas Nos próximos vídeos E é isso, hein Contei com a parte de todos vocês E tamo junto Falou, abraço Tudo de bom Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau. Tchau. Tchau.